Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e nesse vídeo eu vou estar falando sobre uma atitude do presidente do esporte que pra mim é uma correção de rota, né? Porque ele tava indo por uma rota que eu não achava interessante até entendi os motivos que ele tava querendo levar o esporte pra isso, mas que eu não concordava pelo momento que o esporte vive mas ele corrigiu a rota ali, da mesma forma que eu fiz um vídeo criticando eu vou fazer esse vídeo aqui também, elogiando por essa correção de rota eu acho que essa situação poderia até levar a perder o esporte com relação a tentar o acesso pra Série A que reviveu agora a esperança, o time realmente tá brigando pelo acesso pra primeira divisão 2023 e essa atitude poderia prejudicar muito o esporte, eu vou estar falando pra você sobre isso e vou estar falando também, cara, se você tá por fora, tá rolando uma treta gigantesca na Federação Pernambucana um problema que na minha visão é bem sério e eu vou explicar pra vocês o que é que tá rolando e que sim, pode também influenciar na situação do esporte vou estar falando tudo isso aqui pra vocês, só quero pedir o seguinte, não tá inscrito aqui clica no botão de inscrever e deixe teu like, irmão, que aqui é conteúdo todo dia pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações, tudo do esporte pra você não perder nada, clica no botão de inscrever e deixe teu like porque você vai ficar atualizado de todas as informações do esporte, do futebol pernambucano também quero te pedir uma parada, cara, me segue no Kauai, irmão, fui contratado pelo Kauai em menos de duas semanas, já tem lá mais de 1.400 seguidores lá no Kauai e eu tô trazendo um conteúdo bem diferente lá, lá, tô falando sobre futebol europeu futebol nacional, série A, série B, curiosidades da bola, tô falando tudo sobre o esporte é o Luna diferente que você vai estar vendo lá no Kauai então se você ainda não me segue, clica no botão, primeiro link da descrição aqui desse vídeo já tem lá o endereço do meu Kauai, me segue lá, dá essa moral e agora que você fez tudo isso, vamos lá falar de todas essas notícias do esporte em Recife fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e eu tô aqui hoje do lado de um dos maiores craques da história do futebol pernambucano recebendo esse baita presente e eu já falei pra vocês que é economia de energia só com energia solar e energia solar é com a Solar 2.0 então Nildo, muito obrigado por esse presente, é uma honra fazer parte desse time Felipe, uma alegria ter você conosco seja bem-vindo a Solar 2.0 tamo junto Bora lá meu amigo, primeiro eu vou explicar pra você uma parada que tá rolando na Federação Pernambucana cara, se você tá por fora, vai rolar aí domingo agora as eleições lá, né, pro novo presidente da Federação Pernambucana ou de fato pela continuidade do presidente atual, né e só tinha uma chapa que tava ali concorrendo contra, né o Evandro, né, que é o presidente da Federação Pernambucana que era a chapa do Mirinda, que inclusive a gente fez uma entrevista com ele aqui essa semana, ele tá indo em vários programas, inclusive eu tentei falar com o pessoal da comunicação da Federação Pernambucana pra trazer o Evandro de Carvalho não consegui, tá, trazer tentei inclusive ali, mas não consegui e aí o que é que acontece cara, ele precisaria de alguns votos de federação né, pra poder ele se candidatar então segundo a Federação Pernambucana ele não tinha essas assinaturas, esses votos o que ele tinha era uma ata de presença ele não contava, ele falou que realmente era a assinatura necessária a Federação falou que não então a Federação Pernambucana entrou com um recurso pra impugnar a candidatura do Mirinda pra ser o novo presidente da Federação Pernambucana e aí logo de cara ele entrou com um recurso caiu essa liminar e o órgão lá, né, o pessoal da comissão eleitoral que tá organizando essa eleição na Federação Pernambucana derrubou novamente e se ele não tiver conseguido um outro recurso até hoje às 5 horas da tarde ele não vai conseguir mais candidatar pra você entender como é que tá o rolo, cara então basicamente tá rolando aí de ambos os lados tá, ambos os lados uma briga de poder ali pra ver quem se mantém na Federação Pernambucana se a atual gestão lá vai se perpetuar mais uma temporada ou se o Mirinda vai conseguir realmente assumir o que eu acho disso tudo, cara zona, bagunça baderna essa é o que tá acontecendo hoje no comando do nosso futebol pernambucano eu acho que de fato ali eu não me aprofundo muito nas informações lá tem algumas críticas eu tenho algumas críticas da Federação Pernambucana também tem alguns elogios eu acho que a comunicação melhorou também então assim foram vários problemas ali a verdade é que tá esse buruçu esse buruçu todo na Federação Pernambucana a eleição é domingo e a gente não tem a mínima ideia de quem vai se candidatar a presidente da Federação Pernambucana vamos aguardar esse dentro dos próximos capítulos pra saber, tá? e a outra informação a principal do tema aqui presidente do esporte o que é que acontece? tá chegando as eleições do esporte você que tá por fora a eleição vai rolar agora em dezembro, né? o que tava marcado antes era pra as eleições em dezembro aí tem o Yuri Romão que se ele não for candidato ele falou pra mim que na época, né? que eu fiz a entrevista que ele não seria candidato à reeleição mas depois ele falou que ainda tava decidindo quando vai chegar no final sempre os caras mudam de ideia, né? então ele falou que ainda tava decidindo ainda se seria ou não se ia colocar uma outra pessoa na chapa lá pra concorrer e tem também o pessoal da oposição com certeza vem a galera do Milton Bivar vem uma outra galera aí que vai querer se candidatar e o presidente Yuri Romão ele estava querendo adiantar essas eleições segundo ele segundo os relatos dele ele queria adiantar essa eleição pra quê? pra que o novo presidente já pudesse programar o ano de 2023 mais cedo porque se a eleição é em dezembro então o cara vai assumir ali sei lá faltando 10, 8 dias pro ano acabar então ele vai ter pouquíssimo tempo de fato ali pra organizar ali a nova temporada do esporte porém, meus amigos é uma ideia que eu não concordava tanto por quê? porque nessa ideia aí o esporte vai ter uma eleição no meio de uma briga pro acesso pra Série A cara então como é que fica a cabeça dos jogadores como é que fica a cabeça do técnico como é que fica a cabeça dos torcedores se ao invés de estar preocupado ali realmente com o acesso do esporte pra Série A todo mundo tá preocupado ali com a eleição né? então de fato eu acho que tiraria o foco principal do esporte que seria a briga pela Série A pra conseguir o acesso pra Série A que tá mais perto do que longe agora depois da melhoria do time no campeonato né? então o presidente Yuri Romão afirmou no dia de hoje que mudou essa ideia desistiu dessa ideia não vai mais solicitar o adiantamento dessas eleições eu acho que ele foi muito correto com isso se você olhar do lado que ele falou do planejamento é até interessante mas cara todo mundo que quer se candidatar à presidência do esporte eles precisam de fato ali já ter esse planejamento quando se candidatam né? então se você já monta a tua chapa ali e se você ganhar você já joga em prática ali agora claro eu entendi a situação dele falando que de fato é mais interessante você ter mais um tempo do que fazer tudo em cima da hora mas eu não concordava porque eu acho que poderia e eu acho não tenho certeza que iria atrapalhar esse processo do esporte que tá brigando pela Série A então de fato pra mim foi uma decisão acertada dele parabéns pra ele eu critiquei num vídeo porque eu não achava interessante e agora eu tô elogiando aqui porque ele voltou atrás eu acho que a eleição do esporte se tá em dezembro deixa pra dezembro mesmo velho agora o momento é de focar realmente no acesso pra Série A existe essa possibilidade pro esporte tá mais perto do que tava antes longe então de fato tem que se focar tudo nisso tá tendo alguns problemas algumas trocas de farpas lá uma galera discutindo o presidente e o Romão respondeu no Twitter de forma bem educada inclusive discutiram lá enfim a eleição do esporte por mais que seja agora se foi em dezembro já começou já existe uma briga política pelo poder o que pra mim é muito triste isso porque todo mundo torcedor do esporte deveria todo mundo tá preocupado agora no acesso do esporte mas boa parte dessa galera tá preocupada mais com o poder mas eu quero ver a tua opinião cara você concorda comigo que adiantar essas eleições seria um problema? qual é a tua opinião sobre isso? deixa aqui nos comentários e deixa aqui nos comentários também a tua opinião sobre essa bagunça que tá sendo as eleições da Federação Pernambucana de Futebol e é claro vou continuar atento qualquer informação que apareça eu volto e trago tudo na íntegra pra vocês tá bom? fica todo mundo com Deus um abraço pra todo mundo até a próxima tchau, tchau